Toda manhã Nossos corações sempre andaram lado a lado Foram noites de amor e dois apaixonados Queria só mais um minuto com você perto do coração Ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Quando o amor bater de novo em minha porta Pra escrever nossa história como a gente sempre sonhou É como poesia que não teve fim A lua traz ela de volta pra perto de mim Pra nossa cama virar cúmplice de mais uma noite de amor Ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Quando o amor bater de novo em minha porta Pra escrever nossa história como a gente sempre sonhou É como poesia que não teve fim A lua traz ela de volta pra perto de mim Pra nossa cama virar cúmplice de mais uma noite de amor Eu fico aqui parado pensando em você o dia inteiro Um abraço apertado, teu jeito e teu cheiro Um sorriso iluminando escuro da paixão Nossos corações sempre andaram lado a lado Foram noites de amor e dois apaixonados Queria só mais um minuto com você perto do coração Ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Quando o amor bater de novo em minha porta Pra escrever nossa história como a gente sempre sonhou Ó lua vai, ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Quando o amor bater de novo em minha porta Pra escrever nossa história como a gente sempre sonhou Ó lua vai, ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Então nossa cama virar cúmplice de mais uma noite de amor Ó lua vai, ó lua vai, vou te pedir que traga ela aqui de volta Quando o amor bater de novo em minha porta Pra escrever nossa história como a gente sempre sonhou